Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Editora Letraria. Meu nome é Fernanda, eu sou pós-doutora em Linguística e Língua Portuguesa e faço parte da equipe aqui da Editora. Se você ainda não conhece a Letraria, nós estamos no mercado desde 2013, publicando tanto livros quanto e-books de diferentes temas e para diferentes públicos. Então, em nosso site, você encontra desde literatura infantil até livros acadêmicos. Visite letraria.net e conheça um pouco mais do nosso trabalho. No vídeo de hoje, eu vim apresentar para vocês esse e-book aqui, Bem Me Quero, Como Resgatar a Sua Autoestima e Se Tornar Uma Mulher Poderosa, que foi escrito pela psicóloga Laís Almeida da Silva. A Laís é psicóloga há mais de seis anos e desde 2018 ela vem fazendo um trabalho exclusivo com mulheres que buscam o resgate da sua autoestima. O e-book, para quem não sabe, é um livro digital que pode ser baixado no computador, no celular, no tablet ou no notebook. Esse e-book aqui é composto por oito capítulos e ao final de cada capítulo você tem um espaço para realizar o exercício, que você pode fazer no próprio arquivo. Então, você vai ter um espaço ali para digitar as suas respostas, para escrever as suas reflexões e depois de um determinado tempo você pode voltar a essas respostas, pode apagar, pode editar. Então, ele é bem gostoso porque você consegue ali realizar os exercícios, colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Tem uma frase bem legal aqui no e-book que a Laís fala Você é a única pessoa que vai ficar contigo para toda a vida. Portanto, mulher, se queira bem, viva contigo da melhor e mais agradável forma. E esse é o objetivo da Laís na produção desse e-book. Bem-me-quero é um método que a Laís desenvolveu e que ele é composto de várias etapas. O e-book é um dos produtos desse método. E o objetivo principal do método é resgatar a autoestima da mulher e fazer com que ela se torne mais confiante, mais feliz, mais produtiva. E isso pode ajudar essa mulher a se desenvolver melhor no seu dia a dia. Esse e-book foi lançado agora em agosto de 2020 e nós fizemos uma live com a Laís discutindo essas questões de autoestima. Se você ficou interessado, você pode ver essa live lá no IGTV da Letraria no Instagram. Bom, esse e-book está disponível em nossa loja. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. É loja.letraria.net por apenas R$19,90. Você pode adquirir o e-book, fazer o download e ficar com esse arquivo armazenado no seu celular quando você precisar consultar, no computador, no tablet, onde você quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com suas amigas, com seus amigos, com outras pessoas que possam precisar desse conteúdo. E aproveite, por favor, para se inscrever no nosso canal. Assim você ajuda a gente a crescer e produzir cada vez mais conteúdo gratuito. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!